Acho que dá pra ver. Tá, desse jeito dá pra ver? Deixa eu botar aqui. Caralho, eu tô vendo eu na minha... Você tá vendo eu... Te vendo, me vendo, né? Tá, vai ter double sapo. Vai ter double sapo. Vai ter double sapo. Que cê doido? Bota um aqui, um aqui. Vai logo, cara. Pensa porra. Não, mano. Tá parecendo a lombriga, mano. Tá parecendo a lombriga. Mas não tá com delay. Tá com delay sapo. Vou fazer o triple sapo, sentado. Dá pra fazer melhor, calma. Tá parecendo o fiddle. Tá vendo? Não é paz.